Música Ficam de cara quando toca Prepara, se não tá mais a vontade Sai por onde entrei Quando começo a dançar Eu te enlouqueço, eu sei Meus S que é pesado A gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Faz só dançando Que é pra me ver dançando Até você vai ficar Babando Para o baile pra me ver Dançando Chama a atenção à toa Mas a minha fica louca Fica louca Fica louca Prepara